Quem tanto me ajuda Quem fez tanto por mim Vou sempre aplaudir Você foi embora E nunca mais voltou Aquele triste adeus Jamais me convenceu Por onde andarás Nessa mesa de estar Ninguém ocupará o seu lugar Pai, seu neto está na igreja Veja lá o que seja Vou vivendo por aqui Pop, rock, samba e sertaneja Seja lá o que seja Pai, eu nunca te esqueci E Deus te proteja Por onde você esteja Pai, eu nunca te esqueci Pai, eu nunca te esqueci Quem tanto me ajudou Quem fez tanto por mim Vou sempre aplaudir Você foi embora Nunca mais voltou Aquele triste adeus Jamais me convenceu Passaram tantos anos Nós vencemos Eu e meus irmãos Te agradecemos Tudo o que fez pela gente Só achamos triste O adeus que foi pra sempre Pop, rock, samba e sertaneja Pop, rock, samba e sertaneja Seja lá o que seja Pai, eu nunca te esqueci Que Deus te proteja Que Deus te proteja Que Deus te proteja Por onde você esteja Por onde você esteja Pai, eu nunca te esqueci Pai, eu nunca te esqueci Que Deus te proteja Por onde você esteja Por onde você esteja Pai, eu nunca te esqueci